Olá rapaziada do Cavaco, tudo bem? Hoje vamos estar começando mais uma nova série aí onde vai estar colocando suas sambas de raiz nós vamos estar colocando hoje essa doce melodia de Bumbu da Botella e o Mestre Jamelão tem várias gravações dessa música então eu vou estar fazendo também no final do vídeo tem a batida de partido alto primeiro eu estou tocando ela depois eu venho dando uma uma aula completa pra vocês ensinando os acordes um acorde na tela cifra na tela também pra vocês espero poder ajudar vocês não esquece de curtir, compartilhar se inscrever no grupo de whatsapp pra quem quiser participar do grupo que eu tenho de whatsapp que é o grupo pago e essa série vai ser exclusiva de músicas antigas quando o meu reino dia eu me levanto e começo logo a cantar essa doce melodia que me faz lembrar daquelas lindas noites do ar eu tinha um alguém sempre a me esperar desde o dia que ela foi embora eu trago essa canção na memória eu trago essa canção na memória eu trago essa canção na memória eu tinha esperança eu tinha esperança que um dia ela voltasse para minha companhia eu tinha esperança eu tinha esperança eu tinha esperança os acordes dessa música são dó maior sol com sétima lá com sétima ré menor é os acordes do quadrado nessa primeira parte de dó maior só que ele fica variando entre a dominante primária de dó e dó e depois entre ré maior e sua dominante secundária ré menor e sua dominante secundária então, primeira parte quando vem romper o dia eu me levanto eu começo logo a cantar ele faz muito essa jogada de estar na tônica e com a sua preparação depois ele faz aqui essa passagem que é isso aqui essa doce melodia que me faz lembrar daquela mi bemol de minuto linda noite de luar ré menor eu falava com sol com sétima eu tinha alguém sempre a me esperar quadrado desde o dia que ela foi embora eu guardo essa canção nas memórias essa parte continua assim não tem nenhum acorde diferente não tem nenhum acorde eu tinha esperança preparado um dia ela voltasse para a minha condição vai subir com o fato Deus deu a exignação aqui você vai pegar o fato no sétimo até o réu sétimo ao meu pobre coração então vai aqui agora vamos fazer um pouco da batida de partido 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 quando você dá 1, 2, 3 a paleta vai estar descendo você pode deixar ela subindo como se fosse 1, 2, 3 e vai ficar isso aqui Só que pode fazer isso aqui Um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três, quatro Obrigado a você que chegou até aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Curte, compartilha, dá o seu like, dá o seu dislike Deixe a sugestão aí, fale que você não gostou O que a gente tem que melhorar, ok? Coloque as suas sugestões de música aí Para a gente estar podendo fazer E lembrando a vocês também que tem o método aí Que tem o link na descrição, sua primeira roda de samba Onde você pode estar adquirindo o e-book Onde você vai ter acesso a todas as sequências Quadrados maiores e menores Que é o módulo 1 E várias dicas de campo harmônico e outras coisas mais Temos também um grupo de WhatsApp Que você pode estar participando Onde tem uma mensalidade de 40 reais Por uma mentoria Aula toda segunda-feira Às 7 horas da noite Um abraço a todos e valeu E aí E aí